Saiu, meu querido, o último episódio da segunda temporada de House of the Dragon revelando uma traição da Alicent em relação aos Verges, a reunião dela com Rhaenyra. Realmente ela vai entregar a Porto Real pra ela? Ou ali é uma estratégia, um complô que ela fez por baixo dos panos com o Aemon? E as batalhas que esse episódio definiu, quais são e quantas são? O que vai acontecer em cada uma delas? E os sonhos e profecias do Daemon, o aparecimento da Daenerys, Helena entrando no meio do sonho? Como é que é isso? Nesse vídeo vamos explicar tudo sobre esse episódio 8, porque tem muitos detalhes. Se você quiser saber, é só colar aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste a esse canal lindo, chamado a gente faz agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu estou de volta aqui pra voltar a falar de House of the Dragon, pra falar do último episódio da temporada que mais parece um penúltimo episódio de temporada, um meio de temporada, mas que tem muitíssimos elementos simbólicos pra poder explicar e muita gente deve ter ficado em dúvida. Então antes de começar, já deixa esse like, ajuda muito na divulgação e não se esqueça de se inscrever no canal. Já já tem vídeo de detalhes que você pode ter perdido, que tem muita coisa além. E é o seguinte, né? Não tem como eu começar essa análise, esse vídeo explicativo, sem esse foco aqui, Daenerys Targaryen aparecendo mesmo que de costas, nos sonhos e profecias pro futuro aí, né? Nos sonhos do Daemon, o que já marca o nível de fanservice que o episódio teve. Não só nisso, esse aqui foi o principal, mas vários outros. Só que assim, de cara, eu tenho que falar do grande ponto disso aqui ser um final de temporada. E é o final de temporada do Tá Chegando, basicamente isso. E eu falo isso por quê? Porque a temporada começou no clima, tá chegando. Tá chegando, tá chegando, a batalha tá chegando, chegou o episódio 4, épico, batalha, pouso das grálias e tudo mais. Mas aí depois voltou, tá chegando. Episódio 5 tá chegando, episódio 6, 7, episódio 8, termina-se a segunda temporada, tá chegando. É basicamente isso. Eu quis fazer essa brincadeira porque, por mais que a série não seja uma série de ação, que é só guerra, guerra o tempo inteiro, dança dos dragões, eu sei que tem que ter a politicagem, cadenciar e tudo mais. Ainda assim, isso é um ponto que frustra boa parte da galera, né? Uma temporada que só teve uma batalha expressiva, foi o episódio 4. Mas assim, temos aqui um episódio de final de temporada cheio de simbolismos e profecias, que parece muito um episódio de meio de temporada, muito pelo fato de ser mais um episódio de preparativos. Só que aí assim, tem um lado bom, porque tem coisas muito importantes e interessantes aqui. Temos encaminhamento pra várias batalhas, que inclusive são de acordo com os livros, mas encaminhamento pra várias situações que fogem totalmente dos livros e trazem muito o novo. Um grande destaque aqui, Alison traindo a causa. Um movimento completamente novo e diferente dela visitando a Hanera, que mesmo assim ainda pode ter uma brecha, pra que seja só uma enganação depois e a gente vai explicando sobre isso. E assim, eu quero aproveitar que a gente tá falando sobre esse final e sobre expectativas pra terceira temporada e te dar uma dica interessante. Eu quero falar sobre o cuidado que você deve ter quando for assistir seu filme ou série em um local público, por exemplo. Quando você for conectar aquele Wi-Fi de um hotel quando você estiver viajando, ou aquele Wi-Fi às vezes da própria empresa, um Wi-Fi do shopping. Você sabia que conectando uma rede dessas você tem seus dados expostos? Podem ter acesso até sua conta bancária? Pois é, por isso eu quero falar disso aqui, ó. NordVPN, que é um aplicativo que vai te dar toda a segurança e tranquilidade pra você assistir seu filme e sua série em qualquer lugar, em qualquer local de Wi-Fi público, ou até mesmo na sua casa. Porque conectando no serviço de VPN deles, seu IP não vai estar exposto, que é o que te identifica na rede. E até mesmo caso agora você queira assistir conteúdos diferentes que tem em outros países, por exemplo nos Estados Unidos e na Europa, que não tem como se acessar aqui no Brasil, você pode aproveitar da NordVPN pra isso. Porque é só você fazer o seguinte, ó. Tô aqui no meu aplicativo da NordVPN e você pode ver que eu tô aqui conectado no servidor do Brasil. Mas eu posso movimentar aqui pros Estados Unidos pra conectar num servidor Atlanta. Vamos conectar aqui como se eu estivesse lá. Sim, agora conectado. A partir desse momento eu posso assistir todo e qualquer tipo de conteúdo que aparece só pra quem tá nos Estados Unidos. E você pode fazer isso com o resto do mundo todo. E sabe qual que é o melhor de tudo? Se você clicar nesse link que tá aparecendo aqui embaixo, que tá no topo da descrição, inclusive, você vai conseguir assinar a NordVPN e ainda ganhar mais 4 meses grátis. Não perca essa oportunidade que é única. Vai lá e clica no primeiro link que tá aí embaixo na descrição. Mas assim, voltando ao episódio 8 de House of the Dragon, a gente tem um início com um foco bem diferente. Foco lá em Essos. Tem o Thailand Lannister. E aqui a gente vê ele executando a estratégia que o Aymond falou em episódios anteriores, que é de conseguir uma parceria com a triarquia de Essos, né? Que são os poderosos lá, os únicos que podem fornecer navios pros verdes pra quebrar o bloqueio na Goela e eles conseguirem alimentar Porto Real. E aqui a gente tem o foco das resistências em relação à triarquia, que não vão aceitar ser uma garantia. Por exemplo, o que eles querem aqui de cara é terem os Stepstones pra eles, né? Os degraus. E o ponto do porquê eles querem isso é porque justamente, tendo os degraus, que é um ponto estratégico de passagem de embarcações, eles vão poder ficar cobrando impostos de todos os barcos que passarem. Fora que tem o aparecimento dessa Almirante aí, que desafia o Thailand e no final das contas a gente tem uma proximidade dos dois no sentido de que vão fazer filhos juntos e tudo mais. Mas aí a gente tem que ir pro jovem indignado, dinâmico, geração Z, né? Que não conseguiu o que quer, tá bravinho, então vai apelar. Ele apela e sai queimando cidade. É basicamente isso que acontece. Aymond aqui tá revoltado porque agora não tem mais a vantagem, então ele vai lá queimar uma cidade que é citado no próprio episódio, Ser Ponta Aguda, né, sede da casa Bar Eamond. Uma cidade pouco citada assim na história até agora, mas é pra demonstrar sua revolta e como ele tá ficando louco. Isso aqui no início do episódio já é importante pra introduzir os motivos do porquê a Alicent vai fazer aquilo lá no final do episódio, aquela manobra. Mas aí ao mesmo tempo a gente tem o retorno do foco em quem? Em Aegon, né, que como eu vinha falando pelo outro episódio, a progressão dele tá muito melhor do que nos livros. A recuperação dele aqui na série tá muito mais rápida. Aqui por mais que ele ainda tá sofrendo, tá inválido, ele parece tá sentindo menos dor. Aqui ele até já conversa mais, aqui ele já quer ir se impor mais, né, ele mesmo numa condição não muito boa e vulnerável, ele já tá querendo sentar no trono e assumir e prender o irmão dele, o Aymond. Só que aí a conversa dele com o Larys Strong já apresenta o ponto de urgência que as mínimas pessoas que têm um pouquinho de noção ali dos verdes estão tendo, né. Eu falei da Alicent anteriormente, aqui a gente tem o Larys percebendo a loucura que o Aymond tá ficando. O Aymond já não respeita ele, já destrata ele de qualquer forma. E ele tendo esse senso de urgência de proteger o Aegon, de propor tirar ele dali. Ele jogando a proposta a partir dos recursos que ele tirou da família dele lá de Harrenhal, que jogou pro banco em Braavos, né, que fica em Essos, querendo levar o Aegon pra Essos, proteger ele lá enquanto tudo acalmar. Porque se o Aegon fica ali, ele vai morrer pra loucura do Aymond. E assim, o Larys, por mais que tenha uma dificuldade conseguindo convencer ele com a história da volta triunfal que ele pode ter. E já já a gente vai voltar pra detalhar mais isso. Antes a gente tem que focar aqui no lado dos pretos, com mais um jovem dinâmico aí revoltadinho. No caso, o Jace sendo duro, firme com os bastardos ali, principalmente com o Ulf. E principalmente o destaque aqui do Ulf muito sem modos. E indicando muito, né, dando ideias das reações do Ulf aqui, como alguém que tá se achando demais. Alguém que vai ser difícil da Hanera lidar com ele. Alguém que inclusive pode ter intenções perigosas aí no futuro. Como eu disse no outro episódio, no set, o fato desses bastardos serem plebeus, que agora conseguem todo esse poder e tudo mais, numa época dessa, é algo muito arriscado pra Hanera, porque eles podem trair sem problema algum, já que eles não têm um nome nobre da família pra poder proteger. Manchar por traição não tem problema pra eles, então é arriscado. Mas falando da Hanera, a gente tem um foco um pouco maior, né, da relação dela com sua mão. Eu acho que é o maior diálogo da rainha e mão, assim. A gente vê ela no início do episódio, pelo menos, com a visão um pouco diferente do esperado do episódio 7. Porque o final do episódio 7 deu a ideia de que ela quer atacar. Agora aqui ela não. Não, eu tô com uma sensação de vantagem, eu sei que eu tô na frente, então eu não vou atacar por agora, não. Mas o Corlys é exercendo muito papel de mão, né, pra colocar a cabeça da rainha no lugar, né, mostrando pra ela que os verdes não são tão fracos assim, não. Eles têm a Tessarion, que é um dragão mais novo ainda, que vai chegar pra ajudar. Eles ainda têm Dreamfire, que o Aemond poderia convencer a Helena a usar, de alguma forma. Eles ainda são perigosos e eles precisam podar esse mal pela raiz. Tipo, isso aqui mostra muito que a Hanera, por mais que ela seja aquela pessoa que tá toda poderosa agora, que tem um monte de dragão do lado dela, ela ainda tem muito daquele caráter pacífico. Ela quer demais evitar, sabe? Ela quer evitar muito batalha. Só que essa fala do Corlys mostra que chegou num momento que não tem como ficar evitando batalha mais. Vai ter que ir. E é o que esse episódio direciona pra várias batalhas. E assim, né, enquanto isso, a gente tem um retorno no foco de Daemon em Harrenhal. Só que esse é o episódio mais interessante dele em Harrenhal, porque de fato acontece alguma coisa aqui. Temos a chegada do Alfred, que já era aquele cara que a gente tá louco pra poder ver a Hanera decapitã nele ou qualquer outra coisa, porque as tendências de traição dele já estão mais do que estampadas desde antes. E aqui fica muito claro, né? Ele chega no Daemon falando que ele que deve ser o rei, que ele deveria trair a rainha mesmo. E tipo, o cara deixou totalmente claro ali que por mais que ele tá servindo ali ainda, ele não quer de forma alguma a Hanera no poder. E é interessante como o episódio destaca muito aquele espelho dos personagens. Até mesmo na conexão das alucinações, que a gente vai falar mais pra frente, né? Das profecias. Mas no mesmo momento que o Daemon tá sendo introduzido no episódio, nós somos encaminhados pro espelho dele, que é o Aemon. E aqui a gente tem ele querendo obrigar a Helena a utilizar seu dragão, que é o Dreamfire. Que pra quem não sabe, é um dragão muito forte. É o segundo dragão mais forte dos verdes. Só que não tá na ativa. Ele fica quietinho no fosso dos dragões lá. É perigoso, mas a Helena não gosta de usar. E é esse o ponto aqui. A Helena é a parte pura da família. É a parte que não queria estar ali. Ela tá ali e qualquer coisa que tá acontecendo na vida dela é por obrigação. As outras pessoas que fazem com ela. E ela não quer acabar com sua pureza. E dessa vez ela não vai querer obedecer a vontade do que sua família quer. Inclusive dessa vez tendo sua mãe protegendo a causa dela. E aqui a Alison entra na frente e protege a Helena do Aemon, porque ela quer proteger a única parte pura que a família dela ainda tem. E pra quem não percebeu, esse é o momento que o alerta acende na cabeça da Alison. É aqui que ela toma a decisão de fazer aquilo, de ir até a Hanera. Pelo menos é o que parece, né? Aqui ela percebeu que não tem como mais. Aqui ela percebeu que o Aemon surtou. Que ele pode colocar em risco todas as pessoas da família dele. E aparentemente é por isso que ela vai tomar aquela decisão de ir até a Hanera. De entregar a Porto Real. Porque só assim que ela pode sobreviver protegendo o que ela tem mais de precioso, o mínimo que ela tem de precioso até então, que é o que a gente vai comentar sobre. E assim, eu tenho que comentar sobre a parte mais chata e entediante do episódio, que é a do Kristen Cole, né? Ele ali com o Gwen, o Gwen revoltado com ele por descobrir as coisas que o Kristen Cole tá fazendo. E o Kristen Cole sempre fazendo o mesmo. Tentando se justificar, tentando sair do negócio como certo. Ah, mas eu sou homem, eu tenho necessidade. E o pior de tudo, ele não sendo um auxílio pro seu lado, né? Todo discurso que ele tem aqui é completamente pessimista. Tipo, desmotiva total. O cara sendo o líder da guarda, falando que todo mundo vai morrer, é completamente desmotivador. Em meio a uma vasta tropa e um vasto suporte armado que os verdes estão conseguindo, nesse lado aí é o que eles podem ter mais fraqueza que é o do Kristen Cole. Mas por outro lado, a força vai sendo conquistada, né? O Thailand tem que sofrer muito, tem algumas partes engraçadas ali dele, tendo que lutar na lama com a mulher. Mas ele consegue o espaço, consegue o apoio na batalha. E aí é interessante como eles trazem a ideia de quando vai acontecer. Aqui já é meio que endereçada a batalha na guela pro dia seguinte. Tanto no momento que mostra os Velaryon, tanto no momento que mostra ele com a triarquia e conseguindo o apoio, é citado. É amanhã. Amanhã vamos juntar todo mundo ali na guela e vamos fazer a batalha. Ou seja, é amanhã. O Dura na vida real é daqui dois anos. É o famoso tá chegando. Tá chegando. Só vai demorar um pouquinho mais. Mas assim, de volta a Hanera e a reunião dela com seus montadores, a gente tem o destaque da mudança de posição. Que ela acatou a sugestão do Corlys de querer ir ao ataque mesmo, colocando todo mundo pra se preparar pra batalha. E o grande destaque é que o caráter pacífico dela aqui foi finalmente deixado de lado. Porque ela se coloca à disposição de se precisar queimar Old Town, Vila Velha, né? A capital ali da casa Hightower, matando pessoas inocentes, vai ter que fazer isso pelo bem maior. Se precisar queimar um monte de cidade ali com os velhos estão protegendo, vai ter que fazer isso. Então o Hanera se coloca numa posição mais cruel aqui pela batalha. Mas como eu falei anteriormente sobre o Ulf, a gente tem muito aquele clima pesado, né? Sobre aquela ideia, tipo, agora tá conquistando a confiança desse pessoal, eles já estão poderosos, tem seus dragões. E assim, tá até meio instável essa relação aqui. E uma situação aqui destaca muito em quem a Hanera confia mais desses novos montadores. E essa situação é quando ela é interrompida pra receber a informação que vem de Harrenhal, do próprio Simon Strong, que tá temendo uma traição. E a Hanera não vai aceitar isso, então vai até Harrenhal. Só que ela precisa de alguém pra apoiar ela. E ela escolhe quem? Justamente o Adam. Destacando muito que dessas pessoas, desses novos aí, é o que parece que ela confia mais. Ela não quis o Ulf, não quis o Hillhammer. Aí tem vários motivos do porquê ela pode confiar mais no Adam. Pode ser pela questão dele se dispor a servir mais, dele ter se ajoelhado a ela, dele ter sido escolhido pelo dragão, que pode representar mais, né, na cabeça dela a confiança. Mas aí temos de volta o foco nas drogas pesadas de Harrenhal. Só que dessa vez é pra algo legal. Fanservice sinistro e muito simbolismo é o momento do episódio que mais tem simbolismo. Aqui a gente tem talvez a maior conexão com Game of Thrones que essa série House of the Dragon fez até hoje, né, com o aparecimento de várias referências a pontos que a gente tem na própria série. Futuro do Damon que vai levar aos eventos de Game of Thrones. A gente vai explicar mais detalhadamente essas visões do Damon, mas pro ponto do episódio de explicação, isso se trata muito da série dando spoiler de si própria, do que que deve acontecer. Você pode ver Hanera no trono, por exemplo, em Porto Real, no Trono de Ferro, que foi o que esse final de episódio construiu, com a ideia de que ela vai até Porto Real. Só que assim, eu vou evitar spoilers dos livros aqui, mas quando eu for falar disso no vídeo de detalhes, eu vou ter que trazer, porque aqui a gente tem detalhes até sobre como o Damon pode encontrar o seu final nessa série. Ali é trazido a história inteira, tudo. Só que pra fins de explicação do próprio episódio, a parte mais importante é a conexão que essa visão dele tem com a Helena, né, que a gente sabe muito bem que é a mais visionária dessa série, que sabe das profecias. E aqui, pra quem não entendeu, é uma prova de que Helena conseguiu domar esse dom que ela tem, que é os famosos sonhos do dragão. Aqui, literalmente, a Helena entrou dentro dos sonhos do Damon. Ela literalmente se conectou com ele mesmo. Não é que ele, na cabeça dele, tá vendo ela. Ela realmente se conectou com ele. A prova disso é que a continuidade da cena é a Helena na sacada sozinha em Porto Real falando. Ela tava falando diretamente com o Damon. Mas aí que tá o ponto. Por que que a Helena faz isso aqui? Justamente pelo ponto de quem vai lá conversar com ela e insistir com ela. O próprio Eamond, né? Ela já tinha tido a conversa anterior, já viu a reação agressiva do Eamond. Então, ela entrou em contato com o Damon. Ela entra pelo sonho pra reafirmar a profecia e a visão que ele viu. Reafirmar pro Damon. Siga seu projeto. Siga o que você viu na visão. Porque isso vai ser útil pra ela nesse problema dela com o irmão. É o que dá a entender. Em resumo, o motivo da Helena utilizar essa capacidade dela pra interferir nas visões do Damon, seria pra motivar o Damon a seguir o seu caminho, que tende a ser de enfrentar o irmão dela. Essa é a ideia geral e central dessa conexão entre eles. Só que a gente tem mais coisas interessantes ainda. Porque a gente tem ela sendo mais profética ainda, num nível... A vez que a Helena foi mais direta nas suas profecias e nas suas sensações até aqui. Porque ela fala pro Eamond diretamente aqui que ele vai cair, ele vai morrer. E quando ele tiver morto, o irmão dele, o Aegon, vai voltar ao trono e sentar num trono de madeira. Inclusive, ressaltando como ele pode morrer, né? Citando que ele vai ser engolido pelo Olho de Deus. O Olho de Deus é uma região que fica próxima ali a Harrenhal. Que, inclusive, tem conexões com as próprias visões do Damon também. Pra você ver a importância da Helena ter ido lá falar com o Damon, né? Porque ela quer ele. Vai lá, mata meu irmão. É basicamente isso. E é sinistro como a série meio que vai entregando partes da sua história, sem mostrar como vai acontecer em si, mas vai entregando partes que parece ser o que vai acontecer mais pra frente por meio dessa personagem. Tornando ela útil, de uma certa forma. A maior utilidade da Helena na série até agora é essa, de profecias. E ela acerta tudo. Mas aí, voltando no Damon, a gente finalmente tem um reencontro, né? A gente tem a chegada da Hanera em Harrenhal. A gente tem um momento muito importante pra história da série. Que a Hanera meio que quase repetindo o que ela fez no início da temporada. Você vai jurar a mim? Você vai jurar servir a mim? Você vai me aceitar como sua rainha? No início da temporada, ele hesitou. Mas é que ele se entrega, ele se ajoelha e é bem simbólico. Só que antes disso, ele cita sobre a profecia que assusta ela. Ele, inclusive, fala a famosa frase Winter is coming, né? O inverno tá chegando. E a gente tem essa cena imponente que ressalta muito como a Hanera tá mais poderosa, né? Se o episódio 7 serviu pra mostrar como ela tá poderosa no nível de dragões. Aqui mostra como ela tá poderosa agora no nível de exército. Todo mundo se ajoelhando a ela. As terras fluviais. E frustrando totalmente os planos do Alfred, né? Que ainda tá do lado deles, mas a inclinação pra traição tá gigante. Mas assim, claro, antes de eu continuar essa parte da Hanera, dos pretos ali, eu não posso deixar de focar na situação do Alan com o seu pai bastardo, né? O Corlys. Aqui a gente vê numa frustração, um momento pesado, né? Porque o Corlys finalmente quer reconhecer ele. Só que num momento do puro interesse, né? Aqui a gente tem ele abrindo o seu coração e mostrando todo o sofrimento que ele e o seu irmão Adam tiveram durante os anos por não serem reconhecidos pelo Corlys. Até mesmo passaram fome. O cara pisa, mas pisa mesmo no Corlys com todas as forças e destaca que ele não quer ser um Velaryon. Porque de fato o Corlys agora só tá procurando o cara porque ele tá com interesse. Porque ele também não tem mais ninguém. Ele não tem a Rhaenys, não tem os outros. Então ele vai recorrer a esses filhos bastardo. Ah, agora vocês ajudam? Sendo que ele nunca ajudou eles e eles ficaram muito ferrados. Isso é um lado obscuro, né? Do Corlys. Mas a batalha segue. Os preparativos pra ir em direção à batalha na Guela vem. E aí a gente tem o grande momento que é surpresa até pra quem vem dos livros, né? Chegada de Alicent em Pedra do Dragão. Chegada escondido ali, mostrando a dama arrependida. E tipo, antes de explicar a cena, eu preciso destacar o quanto isso é estranho. Porque realmente, nos livros, a Alicent é totalmente contra. A gente não tem a Alicent se inclinando a trair a causa dos verdes. Do próprio filho que ela lutou e fez tanta manobra por isso. Aqui na série tá diferente. Aqui na série ela tá entregando. Ela tá inclusive negociando a morte do próprio filho, em tese, do Aegon. No geral, a Alicent foi ali como uma atitude de emergência. Porque ela percebeu que o Aemond enlouqueceu. E os únicos bens preciosos que ela tem estão em risco agora. Os bens preciosos são a vida dela, a vida da filha dela, a Helena. A vida da neta dela. E a vida do Aegon é até preciosa, mas ela tá disposta a negociar. É o que traz. No geral, agora, né? Os verdes estão indo até as terras fluviais. Estão indo pra treta pra tentar tomar Harrenhal. E Aemond vai com a Vhagar pra lá. A cidade tá completamente desprovida de proteção. E a Alicent propõe pra Hanyra... Pra ela ser a pessoa que vai abrir os portões pra Hanyra entrar e tomar conta do poder. E assim, até aqui ela parece estar completamente decidida, né? Só que a fraqueza dela tá na hora que a Hanyra é dura em relação à questão do Aegon. E é muito forte essa cena, quando a Hanyra deixa claro, né? Que se ela tomar o trono, ela vai ter que cortar a cabeça do filho da Alicent. As duas atrizes entregam demais na vibe pesada e sinistra dessa cena. Tanto a Hanyra sentindo ter que falar isso, porque ela tem um lado bom ainda dentro dela, né? Mas ela sentindo com as lágrimas escorrendo. E a Alicent sentindo aquele clima de não saber o que responder. É meio que o ápice de atuação das duas atrizes nessa temporada. E a gente tem esse marco da Hanyra deixando a Alicent partir, como a Alicent fez no início da temporada. Quando a Hanyra foi lá em Porto Real na loucura. Mostrando que a Hanyra tá meio que confiando nessa ideia aí de que vai seguir com esse plano. Que é o que mostra em seguida, né? Os montadores se preparando com as suas armaduras. Com a ideia de que tá chegando, tá chegando. E com esse direcionamento pro final do episódio, mostrando as batalhas definidas. A batalha em solo, pelas terras fluviais. Com as tropas que vão apoiar os pretos também descendo ali pelas gêmeas. Os lobos de inverno, que são muito marcantes pro futuro da história. A casa Hightower também avançando, do lado dos verdes. E como eu tinha dito antes, né? Daeron, o filho mais novo da Alicent, não ia aparecer. A gente só vê de longe o dragão dele, a Tessarion ali. Mas que vai ser um ponto forte pra eles agora. E a sequência, além da batalha em solo, pelas terras fluviais. A batalha na Aguela também se estabelecendo. Aqueles pontos que a gente viu no trailer, todos no final do episódio aqui, né? Os veleiros da Triarquia indo em direção à Aguela. Pra lutar frente a frente com os Velaryon. Uma batalha sinistra. Já sendo a segunda batalha definida pro início da segunda temporada. Somando três, a invasão de Haniel a Porto Real, que fica a brecha. Claro que eu também não posso esquecer de falar da Reina. E do primeiro aparecimento do Shipstealer, né? Robo Ovelhas em português. Que é esse dragão que a gente tava esperando desde o início da temporada. Que já tava comprovado que eles iam mudar nos livros. Ele é montado pela Nettles. Que é uma personagem que não tem na série. E aqui na série eles passam pra Reina ter sua oportunidade de montar esse dragão. Só que é decepcionante o fato deles nem mostrarem ela reivindicando o dragão. É só o aparecimento rápido. Então, tá chegando também. De qualquer forma, é mais um ponto. É mais um dragão pro lado dos pretos ainda. Pra mostrar como a Rhaenyra tá forte. Claro, nisso a gente tem jogado totalmente a cena ali do Otto Hightower. O retorno dele de uma forma completamente diferente do que todos, todos, todos imaginavam. O Otto Hightower preso numa cela. Que ninguém sabe exatamente no que, que tipo de cela. Se ele tá numa carruagem sendo levado. Se ele tá dentro de um barco sendo levado também. Ou se ele tá preso numa cela lá de Porto Real, né? Lembrando que a brecha ficou. Pra que chamassem o Otto Hightower pra ser mão do rei. O Eymond ignorou o Larys como mão do rei e pediu pra chamar o Otto. E isso aqui pode ser uma estratégia do próprio Larys. O Larys meio que pode ter encomendado a captura do Otto Hightower pro Eymond ficar mais enfraquecido. Não ter ele ali do seu lado. Isso aqui pode ser uma explicação interessante. Mas ainda assim, é uma grande dúvida. Já sobre Larys e Aegon. A gente tem eles aí deixando Porto Real a caminho de Essos. Trazendo uma ideia de saindo como derrotados. Mas que podem dar a volta por cima. Então são perigosos. E esse fim com essa cena marcante. Essa reviravolta da Alicent deixando Pedra do Dragão. Pronta pra trair a causa do seu lado. Dos Verzes. A causa que ela tanto protegeu. Pronta pra abrir os portões pra Rhaenyra entrar. E esse final deixa muito convincente de que é isso que ela quer fazer mesmo. Deixa muito convincente de que não é uma estratégia não. Deixa convincente de que é isso. De que ela vai abrir. De que ela tá querendo. Porque de fato tem motivos pra isso. Só que eu falo. Ainda podem ter brechas pra que seja uma estratégia. É muito estranho a Alicent estar traindo a causa de repente. No geral, a gente tem um episódio final de temporada. Que não funciona como um final de temporada muito bem feito. Porque não conclui nada. Simplesmente não acontece. Só prepara. É tipo, tá chegando. Literalmente. Pelo menos empolga muito pra temporada 3. Definindo pelo menos 3 grandes batalhas. Batalha na Aguela. Batalha pelas Terras Fluviais ali. E a invasão a Porto Real. Um final que pelo menos inverte um pouco do que foi o final da primeira temporada. Que a Rhaenyra sai por baixo perdendo um filho. Aqui ela sai por cima. Mas ainda o ato não aconteceu. Isso é o negócio. É muito legal. É um episódio bem construído. Mas que não devia ser o episódio final. Deveria ter mais um. Com pelo menos o início de uma batalha. Por isso, como avaliação geral. É um final bom. Mas que não funciona como um final. Esse é o resumo. Ainda mais pra uma série como essa. Que é um evento a cada dois anos. Isso que é complicado. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Fica ligado. Que já já tem vídeo de detalhes. Ainda tem mais coisas a serem explicadas nesse episódio. Importantíssimas. Que você pode ter perdido inclusive. E logo vai ter outro vídeo contando o que deve acontecer na terceira temporada. Com essas mudanças aí também. Então se inscreva no canal pra você não perder nada. Deixa esse like. Ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta. No mais é isso aí. Um abraço. Fui.